Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo, então fica ligadinho até o final e bora lá que agora vai lá bater um ramo galera. Hoje aqui é sexta-feira à noite e vai eu e minha mulher lá no lamenhar e a gente vai mostrar tudo pra vocês aí que faz tempo que eu não trago um vídeo aí de restaurante de lamen, hoje tá chovendo aqui então partiu lá comer um lamen. Então quem estiver entrando aí e não for inscrito já se inscreve aí no canal fortalece a gente aí, deixa seu like e partiu lá no lamen e é nóis! Falou! Falei galera, antes de ir lá no restaurante Vou passar aqui, pegar uma rodinha aqui do Daixá galera, que quebrou a minha rodinha do Daixá agora tem que saber qual que é aqui, que eu vou mostrar pra vocês Dessas rodinhas aqui, quebrou galera! Acho que essa daqui dá em! A minha lá quebrou Acho que essa aqui dá em! Qualquer coisa eu vou ter que fazer furação e meter o parafuso lá e já era! Ah, apesar que ela parece que essa daqui ó! Ah, mas é mais comprido, não era tão pequeno assim não! E agora galera, como é que eu vou fazer? Podia ter medido lá e não medi... Caraca hein! Ah, eu vou pegar daquela ali mesmo! Eita, calepau né! Então bora pegar aqui Já 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 nós volta galera! Aí galera, chegamos aqui No ramen aqui ó! Chinês, ramen chinês! Então bora lá! Vamos ver se tem vaga pra nós comer hein! Vamos dar uma olhada se tem vaga! O ramen daqui é gostoso também, vamos ver se tem vaga sim! Vou pegar esse aqui galera! Esse aqui é niniku! Niniku! Ah, niniku mito lami! Tá esse! Vou pegar esse que vem arroz, franguinho, barra e tal! Isso aqui é gostoso! Ah, ah, lanche! Ah, lanche? Ah, a mulher tá confundindo tudo! É, então é isso aí galera! Já pedimos! Bora! Bora esperar o rango chegar e vamos comer isso aqui ó! Pá! Vai aí galera! Vou pegar esse amadeiro só! Só de leve! Tem que tomar uma né? Hoje é sexta-feira E... Lembrando que eu não tô dirigindo, é a mulher que tá dirigindo Então, bora tomar uma e esperar o rango chegar e vamos jantar! Vamos lá, menzão hoje! Então é nóis! Campai aí! Tchim, tchim! E aí galera, voltamos e chegou o rango! E esse restaurante aqui é chinês galera! Minha mulher pediu o frango aqui! E veio... Achamos que era frango... Frango assado? Frito! Frito e veio... Vai vendo o bagulho que eu vou mostrar pra vocês aqui galera! Eu nunca comi esse tipo de frango não, vai ser a primeira vez! Aí veio outro franguinho aqui, o tcharra Um docinho aqui, hein? A sopinha... E isso aqui, o que que era mesmo? Não sei! É negócio de... Salada, sei lá... Cozido, não sei... E o lábem de alho galera! Então... Partiu ver se é bom o negócio galera! Então dá um oi aí! E bora comer aqui, hein? Vamos ver se tá bom esse negócio aqui! Peraí que eu sou canhoto galera! Tem que trocar a mão aqui! Vamos ver se o... O lábemzinho tá bom aqui, ó! Ó! Hummm... Com bastante alho! Hummm... Nossa, é forte hein galera! Olha só, é forte! Vamos ver isso aqui... Ó! Ah! Ah! Tem gorran aqui dentro! Nossa senhora! Nossa senhora! Hoje ainda vai aguardar uns 2kg! Nossa senhora, hoje é dia do lixo galera! Também não dá pra entender O que ela fala Foda de vir no restaurante chinês É isso daí A gente vai falar E eles não entendem direito E eles falam A gente não sabe E os pratos aqui é tudo assim meio maluco E esse prato aqui Eu vou mostrar pra vocês E a gente achou que era tudo De legumes, verduras Cozido Mas não, tem arroz de baixo Galera, então Foi enganada Olha o tanto de comida que não vai comer agora Bora comer então E já já a gente volta Ó, você é doido Olha lá, amiguinhos Hum 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 Bom demais, galera Dá um mega vorte, aí é nóis Aí galera O lamen de alho Galera, ó Alho Em japonês fala Niniko Dá um look no bagulho Ó Vem uns pedacinhos de carne Carne Repolho Pá, milho Chique nude Tá É Missou De missou Lame Ó Hum Cê é louco Bora comer Vamos comer Galera E eu comi esse franguinho aqui Um Porque tinha três Meu Até que é bom Não é ruim não Gostoso É bom Então Partiu comer Hum Cê é doido Comer um lamenzinho Partiu É nóis Galera, olha a mulher Comeu tudo Olha só Cê é louco Galera, tô até mole aqui Nossa Cê é só Pósito Meu, é bom Só que eu sou mais aquele lamen Que eu fiz o vídeo da outra vez lá Lá é aquele Nankotsu, né Nankotsu Lá o lamen É top Galera Então Esse aqui Deixa um pouco a desejar Mas é isso aí Hoje em pouco Hum Hoje Sexta-feira No jantar Eu tenho que voltar pra casa Arrumar o daixá Que quebrou Vamos que amanhã Não é muito bom Vou arrumar o carrinho lá Depois eu vou mostrar pra vocês Que quebrou a rodinha Galera Carregando as coisas Então você imagina O tanto de coisa Que a gente carregou Então Né Vamos finalizar aqui O rango aqui Já vai pagar Já vai colar em casa Daqui a pouco Naí volta Eu vou mostrar o daixá Que quebrou O carrinho de mão Lá Pra carregar as coisas Então Partiu lá pra casa E já já Naí volta Galera Falou Galera Chegamos em casa Aqui Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá Trocar Voltamos aí galera Então é isso aí Não deu certo Esse aqui é pequeno Galera Vou ter que ir lá Amanhã Trocar Pegar um Maior que esse Ai Chuganai né Então é isso aí galera Bora finalizar o vídeo Olha quem tá aqui Judiu Dá um oi Senta aí Senta Não Não Senta Dá patinha Dá patinha Não Dá Dá patinha Aí Fala oi 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 Olha lá o rabinho É Então senta lá Senta aqui Vem cá Senta Senta aqui Vem cá Vem cá papai Vem cá Vem cá Aí Senta aí Não Senta aí Senta bonitinha Senta bonitinha Então vem cá no colo Vem no colo Se não Senta aí Senta aí Aí Ai Você bonita Judiu Fala oi Judiu Olha aqui Olha aqui Fala oi 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 Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje O Lamin Chinês Aqui no Japão Galera É muito bom Só que eu sou muito mais o outro lá Né Mas meu Encheu Ainda pediu uns rangos lá Encheu Nossa senhora Mas Estava top demais Eu estou só o pó Semana inteira viajando Hoje eu cheguei em casa Então Bora tomar aquele banho Dar aquela descansada Galera Que amanhã Sabadão E domingão Eu vou estar super Corrido Eu ainda tenho que ajeitar umas coisas Para depois tomar um banho E descansar Né Então Bora fazer as coisas aqui Vamos ver se eu consigo já editar esse vídeo E já postar para vocês Beleza Então quem estiver entrando aí Não for inscrito Galera Já Se inscreve aí Fortalece nós aí E até o próximo vídeo E amanhã Sabadão É dia de E na casa do Zé Ruela É nóis Então Até amanhã Um abraço Falou